Sempre que eu fui no time, sempre me dei bem e com certeza no Cruzeiro vai ser assim também. Ele ainda depende da regularização dos documentos e o sexto gol de bicicleta foi dele, Aris Sávão. Ele é um dos primeiros a chegar à toca e o bom humor vem junto sempre com ele. Um homem elástico, um contorcionista, um artista ou nada disso. Que tal Aris Sávão Matrix? Aris Sávão, Recife, Aris Sávão, lance é bom, gol! Que golaço! Que jogada espetacular! Eu também tenho recebido o propósito, mas eu estou feliz aqui então por que sair. Já foi autorizado, correu, Aris Sávão, bateu! Gol! Do Cruzeiro! Maurinho, vem puxando, levando, boa jogada, evoluiu, o chute no cantinho, é gol! Gol! Aris Sávão na jogada do Maurinho! No lançamento longo de Edu Dracena, Aris Sávão não desperdiçou e aproveitou para marcar um golaço por cobertura. Uma voltinha de bicicleta está valendo, como o atacante buscava a tempos. Aris Sávão bateu de bicicleta! Gol! Do Cruzeiro! Na bicicleta de Aris Sávão! E na quarta oportunidade, o quarto gol, o da vitória. E mais uma vez com Aris Sávão. Fim de jogo! Coritiba 3, 4 para o Cruzeiro. Há 26 partidas invicto. E a pergunta, lembra dela? Quem derruba o poderoso Cruzeiro de Luxemburgo? Então, fica sem resposta por enquanto. Até o último minuto do Brasileiro vamos tentar, porque sabemos que temos time, já mostramos para o Brasil e temos que continuar com essa determinação para ganhar. Aplausos 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 Aplausos